Tempestade galera, tempestade, começou a tempestade, hoje a previsão oficial do Google Estamos até com medo que caia granizo, viu? Hoje a previsão oficial do Google errou, era 20% de chance de chuva e tá caindo aí uma tempestade Já teve raio pra caramba e agora é só o vento, agora diminuiu um pouquinho Vamos ver o que vai acontecer galera, vamos ver aí o que vai acontecer Ó, agora parece que aquietou, ó, voltou, voltou Vamos ver, vamos ver, ó, viram? 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 Tá parecendo que vai ficar bem, bem, bem pesada a tempestade, vamos ver aí Engraçado que a previsão, ó, 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 tá vendo? Tá vendo? E não veio barulho, quando não vem o barulho é sinal que a tempestade tá longe, entendeu? Aí, ó, agora vem um pouquinho de barulho Aí vai ficando mais perto, vai chegando o barulho Então, essa chuva, esse vento e todo é só o princípiozinho Não é? Vamos ver, tomara que não chova muito forte não, né pessoal? Ficar torcendo pra dar tudo certo aí É isso aí, o canal volta a qualquer momento Tchau